Hello, hello! Hi! Hi, everyone! Grade, que escreve G-E-R-A-D-E. A gente vai achar que é grade? Não, não é, né? Grade é nota, nota escolar, tá? Então, eu vou passar pra vocês rapidamente aqui algumas palavrinhas e depois vou deixar vocês só com a tela, com o som e frase na tela pra vocês anotarem e estudarem direitinho, deixar anotado, tá bom? Vamos lá, então. Olha só. Então, como eu não disse, primeiro, grade não é grade, tá? Grade é nota escolar. A grade, se for uma grade de metal, pode ser bars, né? De barra, tá? Como, por exemplo, olha essa imagem aqui. Depois, nós vamos ter gem, tá? Que não é gema, tá? É pedra preciosa, ok? A gema vai ser yoke, ok? Depois, nós temos genial. O genial vai ser alguém afável, amigável, agradável, tá? E genial vai ser o brilliant. Nós temos também gorgeous. Gorgeous não é gorjeio, gorjeio de pássaro, por exemplo, né? Não, é deslumbrante, muito lindo, muito bonito, esplêndido. Graduate program, tá? Não é programa de graduação, é programa de pós-graduação, tá? Agora, a graduação vai ser undergraduate. Grave. Grave, ele pode ser um cognato, né? Ele pode ser, por exemplo, uma grave situation, uma situação grave, mas grave também tem o significado de sepultura, tá, gente? Então, prestem atenção a isso. Pra grave, nós podemos usar serious. Grip. Grip, não é gripe, tá bom, gente? Ah, eu vou dar vários significados nas frases pra vocês entenderem o grip, que pode ser agarrar, segurar, tá? Então, a gente vai ver já nos exemplos que fica mais fácil. This necklace has a precious gem This necklace has a precious gem Mary always comes up with a gem of a story Mary always comes up with a gem of a story My friend Lee is an absolute gem My friend Lee is an absolute gem Cinderella is a genial character Cinderella is a genial character What a gorgeous garden What a gorgeous garden After university, many students start a graduate program After university, many students start a graduate program People usually visit their loved ones' graves People usually visit their loved ones' graves The baby grips my finger with her tiny hand The baby grips my finger with her tiny hand The Da Vinci Code is a book that gripped my attention The Da Vinci Code is a book that gripped my attention The pandemic has gripped all the people of the world The pandemic has gripped all the people of the world The teacher finally got a grip on the classroom's bad behavior The teacher finally got a grip on the classroom's bad behavior I had a firm grip on my coffee on the subway this morning I had a firm grip on my coffee on the subway this morning Are your grades good at school? Are your grades good at school? Bom, então, os falsos cognatos são muito importantes Então, espero que vocês tenham entendido qualquer dúvida Deixem nos comentários que eu volto para explicar melhor para vocês, tá? Anote os exemplos, dê sempre uma revisada que isso é muito importante E vai te ajudar demais E, falando em ajuda, eu preciso muito que você se inscreva aqui no canal Caso você ainda não seja inscrito E também deixe seu like, seus comentários, qualquer dúvida E, principalmente, compartilhar com as outras pessoas, tá? Clica aí no compartilho e encaminha, por favor Isso me ajudaria demais, eu preciso dessa ajuda de vocês, tá? Muito obrigada, bye, see you! Tchau